A engeleira faltando ter reter Que a terra está muito sufrida Sendo assim o planeta tá sem vida Canta um gringo bebido pra chover Sem a chuva todo ser vai morrer Cadê a água pra encher o casimbão? Tá sofrendo com a quitura do verão Mas eu olho e enxergo uma noite Só um pico da lagoa de Jesus Tá servindo o povo do sertão Nordestino padece muito dano Se entristece também e se enfesa Falta água que vem lá da compesa E para isso ele entra pelo cano A APAC até disse que esse ano Só teria tristeza e sequidão Só que Deus alterou a direção E eis que púmbeos ficaram os céus azuis Só um pingo da lágrima de Jesus Mas na sede do povo do sertão Carro pipa agora tá passeando E a gente já vê esse dilema Mas não resolve o problema Porque a água está faltando É que a nuvem não tá mais derramando Cadê a água pra fazer a plantação? Ninguém pode botar mais semente no chão Mas bota assim que Deus produz Só um pingo da lágrima de Jesus Mas tá servindo o povo do sertão E meu Nordeste que estava tão carente Com a seca que chega a esconder sem demora O menino não chora mais agora O menino hoje em dia é sorridente E o pai se esquece presidente Que envergonha demais esta nação A mulher tá feliz lá no fogão Onde a via só palma tem cuscuz E é o pingo da lágrima de Jesus Que acaba com a seca do sertão Tá sofrendo até a natureza Todo dia morrendo os animais Acabando também os vegetais Cadê as águas rolar na correnteza? Quando a água ela desce e faz surpresa Tá morrendo de sebe e o lasão Só quando Deus do céu mandar trovão E água pra molhar os cururus Só um pingo da lágrima de Jesus Mas tá servindo o povo do sertão O sertanejo que é o menrude Mesmo assim é evado de cultura E o cinema bonito da natura Melhor que a tela em Hollywood Hoje em dia se vê água em arsume Tá feliz, tá bonito a plantação E é capaz desse ano ter São João Um foguê do balão e muita luz Eles são o pingo da lágrima de Jesus Mas tá servindo o povo do sertão Nós estamos pagando os montadores É que a mata também não tá florida Todo dia de fome morre vida É Jesus a cobrar dos pecadores Se acaba o campo morra em flores Mas do céu é quem vem a solução Ninguém pode na terra botar grão Nem vou lamentar, vou carregar a minha cruz Só um pingo da lágrima de Jesus Mas tá servindo o povo do sertão E aí Oi, oi, oi